E enquanto não estiver presente Não tenha medo do que soube só falar Porque essa gente toda mente Vem com meu coração A partir dos jeitos danhão Estou a perder a ele Não é melhor você me colar 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 Você sabe dançar bem Você está com o seu trato Eu estava sentindo para se você ver Não vou me olhar E terminou o meu coração Não fazia o que estava a fazer Agora é uma biciada do que Estou a ter na vida com você Não amante a mãe Ninguém fala a cara de mim Quando nós me trouxe sempre Não tenha medo do que soube só falar Porque essa gente toda mente Vem com meu coração A partir dos jeitos danhão Não vai perder a ele Não é melhor você me colar Nicolai, Nicolai... Nicolai, Nicolai, Nicolai... Não vou perder, mas vou respirar, não posso morrer antes de me quebrar. Dizem eu mostrar, meu lado animal, onde só te ir em Nicolai. Nicolai, Nicolai... Nicolai, Nicolai, Nicolai... Nicolai, Nicolai, Nicolai... Nicolai, Nicolai, Nicolai... Nicolai, Nicolai...